A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A primeira coisa que eu pensei foi registrar esse meu primeiro DVD, registrar em vídeo com as pessoas que eu tenho afinidade musical E as pessoas que de alguma maneira se encaixariam nas músicas que eu fiz E todas as pessoas que eu convidei eu já conhecia, já tinha uma relação de amizade E aceitaram prontamente Então são oito, são nove convidados Além de... não, são mais convidados Depois a gente vai falar sobre isso Mas cada dia que passa até chegar o dia sete, sempre um friozinho na barriga Porque é um momento, sempre um divisor de águas, um conserto Na realidade não, provavelmente o DVD Mas o conserto em que você coloca essas pessoas Em que você registra momentos da sua carreira em vídeo É sempre importante, é sempre um divisor de águas Você está conseguindo ensaiar com toda essa galera? Ou está ensaiando com a banda e na hora vai todo mundo chegar mesmo? Então, a gente está ensaiando separadamente E a gente vai deixar para a semana do show para ensaiar com os artistas Porque todo mundo tem a agenda um pouco diferente Para conciliar todo mundo é um pouco complicado Mas a gente tem certeza que na hora vai dar tudo certo Vou falar alguns nomes aqui que vão estar por lá O Nat Rutz, Alcione, Seu Jorge, Planta e Raiz, MV Bill E depois a gente conta quem mais vai estar também Porque eu acho que as pessoas vão querer saber É, tem muita gente legal Marcelo, Elaine, estão te dando boa tarde, boa noite Carola, Jackson perguntando como você está A Carola faz a primeira pergunta Ela quer saber como você está se preparando para a gravação do DVD Como que está a rotina de ensaio para a gravação? Então, é assim Eu estou muito ansioso porque Eu acho que quando a gente faz alguma coisa Seja lá na música ou fora dela A gente quer registrar o máximo Eu sou assim, eu quero registrar tudo o que eu posso Eu quero ultrapassar o meu próprio limite Então eu estou justamente tentando gravar Tentando não A gente está justamente junto com os músicos e os artistas Eu propriamente, particularmente Quero tentar passar minha veia artística da melhor maneira possível Ultrapassar meu próprio limite Coisas que as pessoas ainda não viram Porque quando você faz parte de uma banda Você sempre divide o palco, divide a cena com outras pessoas Com outros músicos e tudo mais Então, esse DVD vai ser justamente o meu momento De tentar passar artisticamente a minha capacidade Tudo o que eu aprendi As coisas que eu fiz Todos os momentos de alegria De sofrimento Todas as inspirações Então é um momento único Aquele momento em que você Para e durante duas horas Você recebe seus amigos E aquilo vai ficar itemizado Vai ficar registrado para sempre E hoje as pessoas têm uma afinidade tão grande com o DVD Uma afinidade tão pessoal Que às vezes elas se sentem Elas podem se sentir felizes De repente, poxa, hoje eu não quero ver televisão Vou pegar um DVD, vou ver um show Então eu estou pensando justamente nisso De registrar artisticamente o meu melhor momento E a minha melhor fase Fala aí um pouco do arte popular Qual que é a diferença do Leandro na banda E do Leandro na carreira só? Totalmente diferente Totalmente O Leandro, o arte popular era um componente da banda Que todo mundo achava que era o líder E o compositor, o produtor, o arranjador Mais um músico, um dos vocalistas Agora o Leandro Solo Ele, além de ser tudo isso Ele é o artista, é o cantor E é o agregador de pessoas E é onde que É o que de repente pode Influenciar, influencia músicos Eu lembro, eu vejo por esse Brasil afora Vários músicos Tenho muito contato com músicos Com gente E da década de 90 pra cá Eu sinto uma responsabilidade grande Porque eu vejo que o instrumento mais popular do Brasil Que é o cavaquinho Como o violão também Mas mais o cavaquinho Os músicos sempre Me ouviram muito Pra poder tocar Eu falo, poxa, esse cara me ouviu Aquele moleque ali me ouviu Então Quando você serve de influência Pra essas pessoas É uma responsabilidade maior ainda A próxima pergunta é do Evandro TCC Pagode Evandro é o nome do meu irmão Olá, participo do curso de jornalismo Estou no último ano Nosso tema é Pagode Bom Como você considera Essa evolução de classes A e B Estarem ouvindo o Pagode? Então Eu não considero uma evolução Porque evolução é sempre uma coisa Um estado melhor das coisas Eu considero uma abertura E na realidade Isso sempre existiu Desde que o samba Era feito por Cartola Por Nelson Cavarquinho Até a geração dos anos 90 Que praticamente Competia Nas FMs com Madonna Com bandas de rock Que foi o nosso caso Então Eu acho que Existe um Uma Um pré Conceito em relação a esse nome Pagode Que é um nome tão complicado Culturalmente Eu sou um estudioso Também dessa cultura do Pagode E existe tantas vertentes Para esse nome Que eu daria muitas aqui E a gente não chegaria Numa conclusão Mas De qualquer maneira Eu acho que as pessoas É Ouvindo o samba O Pagode Ou misturando Os seus MP3 players Aí com Com rock Com pop Com música eletrônica Eu acho que é uma Desmistificação De tudo E eu sou um pouco assim também Eu Com 4 anos de idade Eu nasci No meio de uma escola de samba E no meio do break Eu dançava break Era dançarino de rua E tocava cavaquinho Tocava violão E Ouvia música americana E brasileira Simultaneamente E Mais ou menos Esse DVD Ele vai mostrar um pouco isso Que é essa Essa geração dos anos 80 Que eu via Até legião urbana Que eu via Fundo de Quintal E conseguia Gostar das duas coisas Teve gente Tem muita gente Que eu conheço assim No Brasil E que Eu Acabei encontrando E As pessoas A gente acabou Se Acabou construindo Uma geração Que é um pouco desconhecida Essas pessoas que misturam música E eu me considero uma delas A Bianca Quer saber De onde vem tanta inspiração Para você fazer letras Tão lindas E ao mesmo tempo reais Ah Obrigado Bianca Olha Primeiro que eu não Eu não me inspirei Nas minhas Histórias De vida Não Para fazer minhas músicas Eu Acho que o Compositor A grande mística Do compositor É ele ser uma antena viva Das coisas que acontecem No dia a dia Principalmente hoje Com a internet Com Tanta coisa Que a gente consome Diariamente E você acaba Sendo Um Porta voz Do povo Um pouco Então nas minhas músicas Eu não sou um cara Que fala só de amor Porque eu não vivo só isso Então eu gosto De falar principalmente Do cotidiano E do amor universal Do amor que fala Do amor Não só do amor Entre homem e mulher Mas do amor Da amizade Do amor entre As pessoas Da relação humana Eu sou um poeta Não digo poeta Mas eu sou um Compositor do cotidiano Mais do que Propriamente Um Compositor que fala de amor A Carola Quer saber Por que demorou Tanto para você Gravar um DVD Em carreira solo Porque eu não me sentia Preparado A gente tem que Se sentir preparado E à vontade Para as coisas Faz quatro anos Que eu estou sozinho Sozinho que eu digo Em carreira solo E viajando O Brasil inteiro Tem a história Depois dos festivais Que a gente vai falar E também Investindo na minha Carreira internacional Esse ano eu fui para a Europa Fiz alguns shows lá também Conheci vários músicos legais Inclusive um deles Está vindo da África do Sul Para participar do meu DVD Que não está aqui na relação Mas depois eu vou falar dele Então Acho que tem que se sentir preparado E hoje eu me sinto Muito preparado Para fazer esse show E tenho certeza De quem estiver lá no dia Na São Tantã Ou quem for comprar depois Vai poder Acompanhar a minha evolução Desde a época do arte popular Até os dias de hoje Fala aí do Sul-Africano MXO é isso? MXO, exatamente O MXO eu conheci Eu o conheci na França Numa feira internacional De músicos Chamada Miden Onde se reúnem Vários músicos Artistas Selos de gravador No mundo todo E eu conheci vários músicos Vários cantores De várias partes do mundo E dentre eles O MXO Que acabou a gente se tornando Irmãozão Parceiro E em 98 mais ou menos Eu gravei uma música Estava no arte popular ainda A gente gravou no Harlem Numa igreja Chamada Pilgrim Nova York Ao vivo Que é uma música gospel E eu não sou evangélico Mas respeito muito A religião evangélica E eu fiz uma música Pra justamente Cantar com esse Coro de Nova York Que era um sonhos E essa igreja Pilgrim Foi onde saiu A Whitney Houston Então foi uma experiência Fantástica E eu O meu primeiro DVD Eu quis registrar isso Quero registrar E nada mais Do que chamar um sul-africano Que além de Fazer R&B Soul music Na África É também um cara Que deve ter sofrido Muito Com preconceito Na sua adolescência Ele viveu O apartheid Tem toda uma história Social Política Atrás disso E ele adorou A ideia E Além dele Vai participar O coral Resgate Que é um coral Muito famoso Aqui do Brasil Cantando Essa música Então É um momento Muito especial Que Eu espero Conter as lágrimas Na hora do show A Jéssica Quer saber Quais as novidades Para o DVD Além dessas participações Especiais Que a gente ainda Vai falar um pouco mais O que vai ter no DVD De repertório E até de extras Então o DVD Primeiro a gente Pensa nos sucessos Então A gente tem que ter um DVD Para as pessoas Assistirem E De repente Ser um elo Entre o DVD E o tempo Dessas pessoas Então tem músicas Da década de 90 Que fizeram músicas Que fizeram muito sucesso Como o Temporal Como a Gamamou Como o Valeu Demais Como o Fricote Que a gente gravou Com o João Paulo e o Daniel Como o Amarelinha Que foi uma música Feita para criança Tem vários sucessos Além desses sucessos Tem as participações Muito especiais E Além dessas participações Tem toda uma Uma concepção diferente De pensar em show No Brasil Que 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 a gente vai Vai acompanhando Vai estudando De uma maneira diferente E eu acho que as pessoas Vão se impressionar um pouco Porque Muitas coisas inéditas Ali Na questão da Iluminação Da cenografia A gente está fazendo Uma coisa muito diferente Legal O Jackson Quer saber Quais seus planos Para o futuro Ah O futuro para mim É agora Jackson Eu gosto muito De pensar no presente Porque o futuro É muito subjetivo Ele pode ser amanhã Pode ser daqui Dois anos E E a gente sofre muito Quando a gente pensa no futuro E o futuro Não chega nunca Então Eu estou me vendo agora O momento O presente E O momento é esse DVD Em que a gente tem Grandes Ambições Em relação a ele A gente já Já vai distribuir Em vários países Vamos distribuir Na África Na Ásia Na Europa Na América do Sul Toda Fora o Brasil Estados Unidos Então A gente está pensando Bastante grande Porque Levar a música brasileira E as pessoas gostam muito De música brasileira E a música brasileira Mais misturada Com o que está acontecendo Hoje Com a música pop Do mundo Então Esse eu acho Que é o grande momento Você falou da distribuição Eu queria saber O DVD vai ser independente Como que está Essa história de gravadora Então Eu tenho Uma gravadora independente E que a gente Arrumou licenciamento Em vários lugares Mas ao mesmo tempo Tenho alguns convites Para poder lançar Por grandes gravadoras Aqui Isso vai depender Muito Da proposta Mas independente De qualquer coisa De ser de uma gravadora Grande ou pequena A dificuldade é a mesma A gente sabe Do problema que tem Da Da pirataria Do DVD ser muito caro E o que eu quero é justamente Que esse DVD Seja acessível Para as pessoas Que não tem grana Para comprar Para pagar 30 35 reais 40 reais Num DVD Então Além de Ele estar na loja Claro A gente vai fazer Uma política De levar nos shows E vender um preço Mais acessível Para todo mundo Ter acesso E já deu certo Com o CD né Deu certo Com o CD mestiço Que está chegando Na loja agora Agora que está chegando Na loja Distribuído pela atração A gente conseguiu Um número fantástico De 100 mil CDs Vendidos Em Oito meses Em que eu rodei Dezoito capitais Vendidos só em shows Só em shows E agora A gente vai Fazer uma Uma edição Para colecionador Em que Vai ter Um tratamento Diferente Várias fotos E as pessoas Que já tinham Um CD Comum Vão poder adquirir E as pessoas Que não tiveram Acesso A esses CDs Que não foram Nos meus shows Vão poder ter acesso Também Legal Falando em show O administrador 25 Quer saber se a sua Ida para Belém Está confirmada Está confirmada Acho que está confirmada Sim Belém é uma cidade Que eu gosto muito E o norte Todo do Brasil Tem uma Tem um carinho Muito grande Com certeza Eu vou estar em Belém Bacana Bianca volta Leandro Ela quer saber Se você Ao entrar no palco Para cantar Tem algum ritual Se você agradece Pede proteção Tem alguma mandiga Não Não tem não Mas Eu peço Para que dê tudo certo Mas não Somente para mim Principalmente Como a gente lida Com um momento Muito forte De violência Uma coisa Que ofusca muito O show É briga E as pessoas E o artista Sempre perde Porque as pessoas Hoje são Elas estão muito temerosas Em sair das suas casas Por causa da violência Então A energia Que eu sempre Tento passar Nos shows É uma energia Muito pacífica De controlar De sempre estar Cantando Mas sempre controlando As pessoas Sabendo o que elas Estão fazendo E tal Quando eu vejo Uma pessoa mais exaltada Eu falo Meu velho Pega leve Senão vai estragar A festa dos outros Porque eu acho Que aí A interação Fica mais completa E não existe Coisa mais desagradável Do que Ter uma briga Durante o show Então Sou muito preocupado Com isso Você já teve Que parar um show E brigar Com as pessoas Para pararem de brigar? É Já tive que parar Algumas vezes Porque as vezes As pessoas Bebem muito E se exaltam E Existe uma coisa Muito peculiar No Brasil Que é assim O cara As vezes Não tem Muito Muita Credibilidade Na sua No seu bairro Tudo mais Não é muito visto Ele usa O meu show Ou usa o show De um artista Para poder aparecer E Sempre essas pessoas É que a gente Tem que ficar Ficar ligado Ficar esperto E fala Pô Você não vai estragar O show de todo mundo Todo mundo saiu de casa E tudo mais Mas acaba sempre Dando certo Mas acaba sempre dando certo Eu acho que vai muito Do espírito Quando você mostra Muita agressividade No palco É 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 Bacana Carola Quer saber Com quantos anos Você começou a compor São duas fases Eu comecei a tocar Com 13 anos O 13 sempre me procura Sempre Sempre alguma coisa Meu nome Leandro Learte Tem 13 letras Eu comecei a tocar Com 13 anos E comecei a compor Os 20 E Essa coisa de composição Surgiu realmente Do nada Assim Eu Sentei No cavaquinho Sentei Com o cavaquinho Na mão Comecei a tocar E comecei a gostar Daquilo que eu Fazia Sempre assim Você sempre gosta Da música dos outros Ou sempre A roupa Cai bem no outro Ou sempre Do outro Melhor E quando eu comecei A gostar das minhas músicas É que eu me descobri Como compositor E a partir dali É que eu comecei A me vender Como compositor E aí As coisas começaram A dar certo Quando eu comecei A gostar Das coisas que eu fazia Agora você falou Que tem 13 letras No seu nome O número 13 É Como que você me fala Que não tem nenhuma superstição Para subir no pau Eu não sei Mas você vê Isso me persegue O número 13 Às vezes eu vou olhar no relógio São 12 e 13 Tipo assim Ou 31 Entendeu Sempre tem alguma coisa Mas Eu não sou o Zagalo não O Zagalo é mais supersticioso Que eu Mas o 13 faz parte A Elaine A Elaine quer saber Quais são as participações Do DVD Vamos falar todas Agora Vamos falar todas Primeiro eu vou falar Do Nat Rutz Que é uma banda Que o Alexandre E todos os componentes São meus parceiros E a gente resolveu Fazer uma brincadeira Uma participação deles Diferente Eles não vão estar No show Porque eles vão receber Um prêmio na Europa Em Portugal E eu fiquei muito feliz Por eles E a gente vai fazer Um bônus A gente vai arrumar Uma locação aí Pra A gente tá pensando Em fazer uma coisa Meio maluca De tocar numa favela Eu e o Alexandre Fazer uma Uma jam Pra galera Diferente Então O Nat Rutz A gente vai fazer Uma participação Diferente deles No DVD Aí vem o seu Jorge Que é um cara Que eu admiro muito E que tem uma história Fantástica de vida E Além disso A gente tem muita Identificação musical Assim O som dele É Muito parecido Com O pensamento dele Sobre música É muito parecido Com o meu Assim Eu sou muito intuitivo Também E a primeira vez Eu acho que a primeira vez Que ele vai tocar Na periferia Porque Ele faz muito show Fora do Brasil E Sempre quando ele faz show Aqui Ele faz shows Em lugares Mais fechados E tal E a primeira vez Que ele vai tocar Em Itaquera Então isso dá Um É um É um presente Né Que o seu Jorge Tá dando Pra essa galera Que de repente Gosta dele Mas que não tem acesso A A um A uma bilheteria Mais cara E tudo mais E além disso Ele É um parceiro E um cara Fantástico Assim Aprendi a admirar Muito a música dele E ele vai cantar A música Nós do morro Então Essa coisa do Nós do morro É uma coisa É uma coincidência Fantástica Que tá saindo o filme Agora Era uma vez Em que o personagem Principal O ator principal Tiago Martins Ele é Desse projeto Nós do morro Do rio Que é um projeto Que forma atores E tudo mais E tem uma música Minha Que entrou Não era uma vez Nesse filme Faz parte da trilha sonora E aí o Alindo Cruz E o Sr. Jorge Fizeram uma música Pra esse projeto Nós do morro E o Sr. Jorge É Me apresentou essa música Eu fiquei apaixonado Pela música E resolvi gravar E depois Que eu fiquei sabendo Que minha música Entrou no filme E que o ator Era justamente Desse projeto Então uma coisa Uma coincidência Muito marcante Assim Eu assisti o filme É Ontem Fiquei fascinado Pelo filme Acho Já Recomendo a todos Assistirem o filme Era Uma Vez Que é um filme Muito bonito Tem uma história Muito fascinante E além do mais Tá a minha música lá É um orgulho Pra mim De cantar uma música Que faz parte Desse projeto E cantar com o Sr. Jorge Também Vamos continuar As participações Da Elaine Bom Elaine Aí tem o Jairzão Jair Rodrigues Que pra mim Uma lenda Uma lenda Da música brasileira Se há um cara Que eu invejo Mas uma inveja do bem Se é que existe Inveja do bem O Jair Rodrigues Que é um cara Que viveu tantas fases Na música brasileira E um cara Que aceita cantar comigo Um cara Que cantou com Elis Regina Que cantou com Wilson Simonal Que viveu tantos momentos De glória Na sua carreira Pra mim É um presente Assim Fantástico E é um cara Que é um ídolo Que eu admiro muito Tanto a sua energia Como a sua maneira De conduzir a carreira Assim Acho que ele é um exemplo Pra todos nós Legal Vamos lá Vamos continuar Alcione Alcione Eu sou suspeito Minha madrinha Chamam de madrinha Porque ela foi A primeira pessoa Primeira cantora Que não era da minha geração A gravar uma música minha E até a música A minha música Foi título de um disco dela Que se chama Valeu Valeu demais E aí quando eu a convidei Ela falou Só me fala o dia E a hora E a roupa Que eu estou lá Então Pra mim É a maior cantora Do Brasil De todos os tempos E Pra mim É um presente Estar dividindo o palco Com ela Legal Jorge Aragão Jorge Aragão Demais Pra mim É um dos pilares Do samba Que eu aprendi a gostar Eu comecei a gostar De samba Por causa de duas Duas grandes Personagens Primeiro personagem Banda Que é o grupo Fundo de Quintal E um personagem Músico Que era o Almeida e Neto Que é o Almeida e Neto Graças a Deus Tá vivo Com muita saúde E o Jorge Aragão Fazia parte do Fundo de Quintal Quando eu comecei a gostar Porque eu não achava Até então Samba interessante Achava muito quadrado Achava muito velho Pra minha geração E você tinha quantos anos? Era na década de 80 Eu tinha 7 8 anos Era muito novo Gostava de Michael Jackson E tal Falei Pô Gostar de samba Como é que é isso? Eu comecei a ouvir Fundo de Quintal E comecei a gostar muito Aí Nessas coisas de coincidência Da vida Eu comecei a tocar Cavaquinha Aos 13 anos E aos 16 anos Eu acompanhei o Jorge Aragão Em vários Em vários circuitos Que ele fez em São Paulo Ele não tinha banda Na época E eu fazia turnê Com ele Com o Arte Popular E agora Depois de Vários anos Como compositor Como artista Já conhecido Falo Jorge Você tem que estar Comigo nesse DVD Porque Ele Me ligou um dia Em casa Minha mãe atendeu E falou assim Leandro Tem um tal De Jorge Aragão Aí no telefone Eu falei Mentira Deve ser Trote Atendi o telefone E o Jorge Leandro Leate Aqui é Jorge Aragão Tudo bem? Olha tem uma música sua Que eu gostaria muito De ter feito Que se chama Sentinela Falei É o Jorge Aragão Eu falei É o Jorge Claro Eu falei Jorge Você está liberado É gravar Ele gravou a música E é essa música Que a gente vai cantar No DVD agora Legal Quem mais tem MV Bill O Bill É outra história Também Que a gente se cruzou E a primeira aparição Na TV Do MV Bill Foi com Arte Popular No MTV Music Awards MTV Music Awards Na época No ano 2000 Em que ele Estava começando Para a carreira E ele fez o clipe Na Cidade de Deus E Aí a gente fez O Agamamon Em que ele faz Um rap No meio Do Agamamon E foi a partir dali Não digo a partir dali Mas foi um Impulso a mais Para a carreira do Bill E desde lá Como ele está Como ele está muito Engajado E como ele cresceu Como ser humano Então eu acompanhei Toda essa evolução E tive que chamá-lo Para ele participar Legal A velha guarda Da Vaivai Pô A velha guarda Da Vaivai Demais né O que eu posso falar Da velha guarda Da Vaivai Primeiro que um primo meu Primo de primeiro grau Chamado Chuveiro Foi puxador Da Vaivai Intérprete da Vaivai Durante muito tempo E ele era o artista Da família Antes de eu começar a tocar Na década de 80 E aí a gente Como arte popular Na época A gente desfilou 8 anos Na frente da bateria Da Vaivai Nenhum artista desfilava Na frente da bateria Da Vaivai E eu sempre tive Muito respeito Apesar de ter nascido Na X9 Onde a X9 Paulistana Foi criada Na Zona Norte Na Parada Inglesa Tocoruvia Aquela região Eu achei que A velha guarda Da Vaivai Poderia representar Muito bem As escolas de samba De São Paulo Do Rio Do Brasil todo Porque é uma velha guarda Muito atuante E que continua Firme e forte Apesar de Terem ainda Muitos interesses Econômicos Nas escolas de samba Agora Muito mais do que antes Eu acho que a velha guarda Da Vaivai Pode e vai representar Muito bem E eles são Fantásticos E para finalizar Planta e raiz É isso? Planta e raiz Essa rapaziada É uma rapaziada Muito honesta Muito O trabalho deles É muito legal Eu particularmente Não fui criado No meio do reggae E sempre tinha O Bob Marley Como um mito Como um mito Como qualquer outro Músico Assim Mas não tinha o reggae Como uma formação musical E aprendi a gostar De reggae Principalmente por causa Do Nat Rutz Por causa do Alexandre E conheci o Zayder Conheci o Planta e raiz Conheci o Kiko Que é empresário deles E percebi o quanto eles eram gentis E quanto eles eram originais com a música deles Assim Ouvi o disco Gostei muito Comecei a gostar mais de reggae por causa deles E nada mais legal do que convidar essa rapaziada Que é de uma outra facção Facção que eu digo De uma outra tribo Mas que na realidade a favela Sempre une o samba O rap E o reggae Colocam sempre na mesma panela Então A gente está muito à vontade Para fazer o número juntos lá A Melayne está super respondida Falando que tem o MXO Que a gente falou um pouquinho antes E tem o Coral Resgate também Que você também citou O Coral Resgate é um coral De música gospel Dos mais famosos E que vai cantar junto com O MXO A música Aleluia E eles são fantásticos Também um dos melhores do Brasil E só o pessoal Poder ver na internet aí O quanto eles são bons E tenho certeza que realmente Vai ser uma noite muito especial Você guardou algum nome Que vai ser surpresa ou não? Ah, tenho também o Dança de Rua do Brasil O Dança de Rua do Brasil Eu sempre tive muito É... Muito acesso a dança de rua Porque desde adolescente Eu dançava também Era dançarino de rua Era professor de música Dançarino de rua Estudava, trabalhava Fazia de tudo E o Dança de Rua do Brasil Eles moram em Santos Eles são a referência Número um hoje No que diz respeito Ao Dança de Rua A dança de rua Propriamente dita Vários desses caras Eles ensinam Eles saem Do seu grupo São mais de 80 caras Que dançam muito E cada um faz um Tem uma academia Dão aula pra crianças Eles tem um projeto social Muito legal Além deles Tecnicamente Serem superiores Aos que eu já vi No Brasil Eles estarão também Lá pra dançar comigo E pra fazer parte Desse TV Porque eles fazem parte Da minha história Legal Rony Alex Grande Leandro No início da sua carreira Influência de grandes artistas Do grande artista Que é o seu pai No cenário nacional Ajudou o projeto Seu projeto musical? Então, meu pai Nunca foi conhecido Na realidade Meu pai Ele foi o meu Grande A minha grande Inspiração Porque ele era Cantor de boate Cantor de seresta A história da minha família É uma história Muito musical Todos os irmãos Do meu pai São cantores E por parte Da minha mãe Minha mãe até hoje Ela é Dançarina de salão Dança gafieira Essas coisas Então Eu sempre ouvia Muito chorinho Quando era criança E na adolescência Meu pai Sempre mostrou Muitas coisas antigas E que eu aprendi a gostar Como Orlando Silva Nelson Gonçalves Silvio Caldas Essa galera Da velha guarda Lá de trás Eu sei muita coisa Graças ao meu pai E essa coisa Pela música Essa aptidão Pela música E esse desejo De ser músico Veio do meu pai Então ele Com certeza Tem uma participação A maior das participações Mas é a dele Nesse momento Tininha Leandro Tudo bem Sou muito sua fã Oi Tininha Acho suas composições Super legais Super super legais Você continua escrevendo Com outros artistas E para outros artistas Como está Esse seu lado Da carreira Então eu Continuo escrevendo Mas Na realidade Essa coisa De escrever Para outros artistas Eu nunca fiz Sempre calhou De artistas Gravarem minhas músicas Mas eu nunca fiz Música Para encomenda Nunca fiz música Para Tipo Leandro Faz uma música Assim Com uma Com uma letra Assim Eu nunca Nunca fiz isso Mas Eu sempre continuo Escrevendo Mas Uma determinada época Do ano Eu paro Para poder Reciclar As minhas ideias Para poder Aprender mais coisas Porque Eu não consigo ver música Como uma Uma coisa industrial Assim Não que Música É arte Principalmente você tem que estar ligado Precisa estar com 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 muita coisa Para querer falar Com muito argumento Então você tem que parar um pouco Para ter os argumentos Para você poder viver Determinando as coisas Viver Vivenciar essas coisas Para poder parar E escrever Senão as coisas começam A saírem parecidas E a gente tem que se vigiar Entendi Ricardo Você não acha que Com as saídas Dos chamados Cabeças Dos grupos existentes No pagode em geral A coisa enfraqueceu O que você poderia dizer Sobre isso? Eu acho que tudo É um ciclo Eu acho que é O ciclo da Daquela galera Dos anos 90 Foi um ciclo Que se fechou E que se iniciou Uma outra coisa agora É Independente de De qualquer coisa Eu acho que O momento Do 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 Tem um Celular Tocando Tem um celular Que já dá pra gente parar Tem alguém chamando alguém aí Eu acho que o momento agora É de Não colocar culpa em ninguém Por exemplo A parte popular vendeu Sete milhões de discos Hoje Nenhum artista no Brasil Por mais que seja Que venda muito Vende sete milhões de discos Nenhum Vende E a gente está numa outra realidade Onde que a internet O MP3 Colaborou muito Pra que Vendesse menos discos A pirataria também E também Eu acho que existem ciclos De gerações A geração da década de 90 É uma De 2000 É outra De 80 É outra E o que eu acho Que é importante É que O artista Ele não tem idade Pra conquistar novos fãs Eu me considero Muito jovem Ainda E nos meus shows Tem sempre gente nova Que gosta das minhas músicas Gente da geração Do arte popular Mas de qualquer maneira Essa coisa dos cabeças Terem saído Eu acho que é o ciclo Que se fecha E se inicia Uma outra coisa Bacana O sertanejo Leandro Como foi o início Da sua fase como cantor E se no início Você pensou em parar Que mensagem deixa Pra quem está começando Primeiro que Eu me detestava Me ouvir Eu não gostava Da minha voz Não achava Nunca achei Que seria cantor Nunca Verdade mesmo Eu fui cantor Por necessidade Porque Pra eu poder mostrar Minhas músicas Eu tinha que cantar Razoavelmente bem Pra poder mostrar As melodias e tudo Então tive que aprender A cantar na marra Então Isso foi com o tempo E agora Eu aprendi a gostar De tanto me ouvir E um conselho Que eu dou é Você primeiro tem que gostar Daquilo que você faz Seja lá Qual profissão for Se você está escolhendo Uma profissão Eu sei que tem muitos Jovens aí no chat Que de repente Estão escolhendo Uma profissão Não vão naquela Que dá mais dinheiro Que sempre dá errado Sempre dá errado E a que dá mais dinheiro É aquela que você faz melhor Independente Se você é vendedor De cachorro quente Ou se você é médico Não importa o grau De importância Da sua profissão Não importa o mercado Se está aberto Se está fechado Se tem muita gente Se já está Cheio demais O mercado Que você quer participar A profissão Que você quer fazer Se já está Se já tem muitos Profissionais no mercado Você tem que se entregar E você tem que gostar Muito do que você faz Eu abdiquei totalmente Eu ia prestar Vestibular Para a economia Não tem nada a ver com mim E... Mas sempre Desde os 12 anos Eu fazia música E aí teve uma hora Que eu decidi E falei Não, é isso Que eu quero para mim E fui até o fim Legal Como você definiria Leandro Learte Pergunta Bianca Ah Um sobrevivente Nos dias de hoje Sim Mas principalmente Acho que um sonhador Eu sonho muito Sonho acordado Sonho dormindo É... Porque se a gente não sonha O sonho é sempre o começo Das grandes coisas, né É... Sempre um grande projeto Começa com um pequeno sonho E... O DVD Que é um grande projeto Sempre começou com um bate-papo Falei Poxa Gravar um DVD agora Ia ser legal Com essas pessoas Ficaria melhor Desse jeito Ficaria melhor E tá aí É... Sempre começa com um pequeno sonho Legal A Linda tá falando Que é sua fã Que canta sempre Suas músicas E que o pai dela É compositor E ela quer saber Como que ele faz Para conseguir Que as músicas dele Sejam gravadas Tem algum... Algum caminho É... Muita gente Os músicos, né Que costumam gravar Composições de outras pessoas Como que ele poderia... É um mercado muito restrito Não posso mentir Como é que é o nome dela? Linda Linda Linda, não posso mentir para você É um mercado muito restrito Essa coisa da música Porque... É... Primeiro que... Para os artistas que estão Tocando no rádio Que estão na televisão É... Ele já tem os seus compositores O produtor já tem preferência Para... Para os compositores Que ele já grava E... Música Que encaminham As suas músicas Para... Para os artistas Se eles vão ouvir Ou não É uma outra coisa Mas... O caminho Primeira coisa é Ter cara de pau Para mostrar Entendeu? É... É o jeito É você Chegar e falar Ó, isso aqui eu acredito E tudo mais É o jeito Ó, KLM Quer saber Quem vai dirigir o DVD? Eu que estou fazendo A direção geral Tem várias pessoas Importantes comigo Uma equipe de mais De 120 pessoas No meu escritório Que... Profissionais É... Importantes É... Mas... Eu que estou fazendo A direção geral E isso me sobrecarrega muito É muito difícil Você ser artista E diretor ao mesmo tempo Se dirigir, né? Dirigir as outras pessoas Mas... É... Eu sempre fui independente E... A minha música Sempre foi uma música Muito independente Tanto que as pessoas Quando... Ouçam uma música minha No rádio Seja ela cantada por mim Ou por outra pessoa Sabem de cara Que sou eu que fiz Assim E... No outro... No disco do Mestiço Eu toquei todos os instrumentos É... E sempre no arte popular Toquei muitas coisas Compulsos... 95% das músicas Sou um artista Independente musicalmente E... Gosto de ter uma visão também Sobre o que é O entretenimento Essa palavra que é pouco usada No Brasil Muita gente fala de show Fala de... Ah, eu vou gravar um DVD Ninguém grava um DVD Grava um show Grava um concerto, né? E... Você tem que ser Intertenimento Precisa entreter as pessoas, né? E... Eu acho que... Eu to batalhando E to estudando Pra ser Um entertainment Uma pessoa que É... Acima de qualquer coisa Um mestre de cerimônia Que sabe Unir as pessoas Em prol de alguma coisa E... Então... É... O artista Além de tocar E de cantar Ele tem que ser É... Um cara que saiba O que significa A palavra entretenimento Falando em direção Vamos aproveitar Pra voltar naquela história Dos festivais Que você citou No início do papo Muito legal Você fez um projeto Que é um documentário Etc Conta detalhes Disso Olha Foi uma história Que começou Do nada Num... Num café da manhã Num hotel É... Eu falei Poxa Minha geração Que deve ser a geração Da galera Que tá Nesse chat Com a gente Também Que... Sei lá No MP3 Ou no... No computador Deve ouvir de tudo Muita gente deve... Deve... Misturar música Ouvir MPB Apesar de que eu não gosto Muito dessa sigla MPB Assim Que eu acho que tudo É música brasileira Deve ouvir Djavan Deve ouvir Fundo de Quintal Deve ouvir Leandro Learte Deve ouvir É... Alanis Morissette Deve ouvir de tudo E... Justamente O documentário E os festivais Foi pra encontrar Essas pessoas Da minha geração Que misturavam música E que não se intitulavam Não se rotulavam em nada E aí a gente Percorreu 16 capitais E descobriu Coisas fantásticas Mas assim Esse documentário É um documentário Que quando sair Ele... As pessoas vão se identificar Muito Porque ele é muito humano E ele tem... Acaba tendo uma tese Que eu posso adiantar Pra vocês Não posso adiantar Muito o que é o documentário Mas De que muitas coisas Aconteceram no Brasil E que muita gente Não sabe E uma das coisas É que o samba Ele se manifestou De vários jeitos No Brasil Ao mesmo tempo E que teve outros nomes Então no norte do Brasil Macapá Amapá Roraima Belém Pará Seja no nordeste Ou no sul Seja no interior De Minas Ele se manifestou De várias maneiras E... Quando se aboliu A escravatura E nesse documentário Eu... A gente fala um pouco disso Como que o samba Através de várias Tendências musicais Vários ritmos Ele criou outros nomes Mas na realidade É tudo a mesma coisa Eram manifestações africanas Que aconteceram Depois da abolição Pros negros Não ficarem no ócio E tal Que eles não tinham emprego Não tinham nada E outra coisa Que acontece nesse documentário Que é muito legal É que muitos músicos Usaram Entre aspas O samba Pra poder se manifestar musicalmente Porque o pandeiro O cavaquinho É muito mais barato Do que uma bateria Uma guitarra Um contrabaixo Então tem cara Que é vocalista De banda de pagode Que é fã Do Hal Seixas Tem cara Que é vocalista Que é fã Do Djavan Do Steve Wonder Do... De rock De pop Seja lá o que for E tem muitos grupos De pagode Que não são exatamente Grupos de pagode Que gostam apenas De samba Eles utilizaram o samba Porque era a maneira Mais acessível Mais barata De se manifestar musicalmente Então é um documentário Que além Desse DVD É um trabalho Fantástico Que eu aprendi muito A ser mais gente Quando eu vi essas pessoas Já tem nome E previsão De lançamento Do documentário? Eu ainda espero lançar Eu espero lançar No começo do ano que vem O nome provisório É Mestiço Porque Mestiço Vem de mistura E... Tenho certeza De que muita gente Que lida com a música E... De repente Tem um músico Na família Ou que gosta De música Vai... Vai de repente É... Vai se chocar Com o que vai ver Assim Porque tem vários personagens Que a gente não sabe Que existem no Brasil E que vão estar Nesse documentário E é cinema DVD Já tem um formato? O meu sonho É passar Nas grandes salas É... Mas a gente já tem Propostas de lançar Fora do Brasil também Mas... O sonho é passar Nas salas de cinema Vamos ver se a gente consegue Então... Gerê Leandro O arte popular ainda existe Você... Você tem contato Com os caras Ou... É... E outra Falam na mídia Que você é um compositor Muito bem conceituado Você ainda vende as músicas? Primeiro que eu nunca vendi Minhas músicas Quem é? Como é o nome dele? Gerê Gerê Eu nunca vendi música Não tem preço Às vezes Algumas... Alguns novos artistas Me ligam E falam Quanto você cobra uma música? Eu não vendo música É... Se o artista Se ele vai ter uma boa divulgação E se... Eu... Acabo me encantando Com o trabalho dele E se eu tenho Talvez tempo E música No momento Eu cedo A música Pra pessoa E... Em relação à arte popular A arte popular existe Continua fazendo show É... A gente fez uma história Agora legal No DVD deles Eu produzi Que foram... Foi 15 anos No nosso primeiro disco A gente fez um DVD de estúdio Que se chama O Canto da Razão 15 anos depois Que foi o primeiro disco Independente A vender mais de 200 mil cópias Em São Paulo Só na cidade de São Paulo Foi em 1993 Exatamente 15 anos E eles continuam fazendo show Ou esse DVD deles Vai sair agora Nas lojas também Eles continuam fazendo show Brasil afora E... O arte popular Virou uma grife Porque mesmo eles Não tocando tanto na rádio A agenda deles Continua bastante cheia E... Eles estão aí Brasil afora O Brasil é muito grande Legal Ó, Ricardo Então, Leandro Você aceitaria uma crítica construtiva? Claro Por que você tem reproduzido Um dos melhores álbuns Que foi o Duarte? Aí Gostaria de saber Se não passou pela sua cabeça Produzindo um DVD do grupo Com grandes nomes da música Pois acredito que seriam Algo mais novo Na sua concepção O que poderia me dizer? Qual o nome dele? Ricardo Então, Ricardo A gente fez o DVD A gente fez o DVD Na realidade De estúdio Não fez o DVD show Porque A gente queria mostrar Como é que foi gravado Na época E... Com o realismo Daquela época Então a gente voltou Há 15 anos E gravou os instrumentos Da mesma maneira Os mesmos instrumentos? Os mesmos instrumentos Com a mesma sonoridade E... Só com um pouco mais De facilidade Que eu gravei no meu estúdio Porque A gente gravou um disco Em quatro dias Esse disco aí O Canto da Razão A gente não tinha mais grana Para poder gravar Então a gente gravou Com mais calma Para registrar tudo E... E... Todo o vídeo Ele é... Todos os sons Que foram gravados Eles são originais Então a gente gastou A gente gastou muita fita De vídeo Para poder gravar Que muita gente errava E voltava Mas ficou super bonito E gravar com... O Arte Popular Gravar com outros artistas Aí é um projeto Que eles têm que ver Porque É... A gente tem carreiras Paralelas Separadas E eles vão produzir um disco Tem algum convite Em alguma cidade É... Tá aparecendo alguns convites De... De eu levar minha banda E o Arte Também A gente fazer uma dobradinha Juntos em alguns lugares A gente... A gente tá... Tá estudando isso Mas a relação é De amizade E de irmandade total O Marcos Volta um pouquinho Na história dos cabeças De banda Que acabam deixando Os cabeças Abandonando-os Você, na sua opinião Se enquadra nesse perfil? Não, eu não acho assim Como é que é o nome dele? Marcos O Marcos Não acho assim Acho que você tá tendo Uma visão muito Destrutiva das coisas Eu acho que Tudo existe um ciclo Um começo Um meio e fim O Salgadinho Voltou pro Catinguelei agora É... E... Cada grupo Tem sua política Né? Cada relacionamento Tem sua política É um casal É... É... Um casal de namorados Tem sua política De relacionamento, né? Chega uma hora Que fica insustentável Independente do dinheiro Independente da grana Se estão ganhando dinheiro Se estão aparecendo Na televisão ou não Então Eu acho que a gente Tem que ver por esse lado É porque parece Sempre parece Que quando o vocalista Se sobressai Ele Vai ganhar mais dinheiro Sozinho É muito mais difícil Carreira solo Em... No Brasil Muito mais Porque as pessoas Associam muito Samba A grupo Porque sempre São muitas pessoas Tocando junto É sempre uma festa Uma roda de samba São sempre Muitas pessoas Não é uma pessoa Então é muito mais difícil Uma carreira solo Do que um grupo Acontecer Muito mais Então... É... Pra mim Foi uma opção Mais musical Do que propriamente De dinheiro Que se eu tivesse ficado No arte popular Eu... Com certeza Eu trabalharia menos E ganharia mais Mas eu acho que Como a gente vive De desafios A gente tem que Tem que ser original E tem que Tem que ser coerente Com a nossa verdade E a minha verdade Agora É... Eu não tô trabalhando Sozinho Na realidade Eu tô encabeçando Um projeto Que eu descobri Que tem muitas Milhares de pessoas Que são envolvidas Do jeito que eu vivo Música E não é puramente Econômico Pra mim Agora tem gente Que recebe proposta melhor E fala Pô solo Você vai ganhar mais E... Não fica aguentando Esses caras não Que sozinho Você vai ter menos Dor de cabeça Isso é natural Da vida Dessas pessoas A gente tem que respeitar Tá certo Periferia Leandro Como você vê A questão das gravadoras No mercado fonográfico atual A independência Buscada por você É um caminho viável Quais as dificuldades E vantagens dela Periferia Não é um caminho viável É um único caminho Não tem outro As gravadoras As majors Como a gente fala Elas estão Elas estão Praticamente acabando E estão vivendo Só de 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 Das suas Compilações E dos seus artistas Antigos Ou de produtos Internacionais E Tem grandes artistas Que fizeram Suas gravadoras Djavan Milton Nascimento Tem vários Erasmo O próprio Roberto Carlos Marisa Monte Então Acho que O que existe É uma transformação Da música Não só no Brasil No mundo inteiro Hoje os grandes artistas Que ganham Milhões de dólares No hip hop Americano Eles tem Gravadoras independentes Como O Jay-Z Como Dr. Dre E Babyface Esses caras todos Eles ganham Milhões de dólares Com as gravadoras Deles O problema é que No Brasil A gente não tem É Tanto controle Sobre Não tem como Montar um time De marketing A gente tem Sempre que Lidar com as coisas De um outro jeito Em que a gravadora Tinha mais Sabedoria de negociação E a gente Sobrecarrega muito Eu preferia Só sentar No meu Banquinho Tocar meu violão Fazer um show Pra mim seria mais fácil Mas se tiver que pegar No batente Trabalhar Pra mim Também é diferente É uma transformação Inevitável E como você vê a internet Também Porque a internet Também ajudou As gravadoras falam Que a internet É responsável Pela queda de vendas Mas ao mesmo tempo Um monte de artista Acha que ajuda mais Na divulgação Porque as pessoas Acabam conhecendo mais E etc Como que você vê a internet Então Sei te dizer O que é Eu só sei que É É Sinal dos tempos Não sei se é evolução Essa palavra evolução É Foi uma transformação Pra uma coisa Que a gente Sempre Tem o lado bom E o lado ruim A gente tava falando Em off do vinil Você tem vinil Mários vinil Eu também tenho E Que era mais físico A gente pega na capa Do disco E tudo mais Hoje o cara Baixa Às vezes Nem vem o nome direito Do artista O cara baixa a música Ouve E tem milhares de músicas Que ele baixa De graça Às vezes Isso é legal Porque divulga a música Mas muitas vezes Eu acho que tira a mística A mística Da distância Que o artista Quanto mais o artista Estiver distante Mais ele vai criar Interesse Entendeu Nas pessoas Então eu procuro Sempre me reservar Em relação a isso Eu gosto só de aparecer Quando eu tenho Algo pra falar Quando me convidam Pra ir pra televisão Pra falar Sobre minha vida pessoal Ou falar sobre política Ou falar sobre Determinadas coisas Procuro me reservar Porque hoje Todo mundo Quer aparecer A qualquer custo Eu acho que a internet Tira um pouco isso Essa mística De você Ter o distanciamento Da música Do artista Como que eu vou arrumar Aquela música Aonde que eu consigo E tal Eu acho que a internet Tirou isso E quando ela tira isso Ela tira um pouco A mística É o interesse Pelo artista Ela Cria o interesse Pela música Não pelo artista Então acho que a internet Tira um pouco isso O interesse do artista Mas em relação a música Eu acho que é democrático Acho que É uma questão de Cada um baixo O que quiser Ouve o que quiser E acho que É um A internet Ela é democrática Você costuma Forçar a internet Pra procurar novas músicas Novas sons Costumo Gosto E tanto que no meu site LeandroLearte.com.br Que eu quero que as pessoas visitem Tem uma rádio Mestiço Com todas as minhas músicas lá Então tem muita gente que ouve Dá o play Fica ouvindo várias músicas E tem músicas também que eu ouço Que eu busco Baixo Eu acho que É democrático isso E é inevitável Não tem outro caminho Legal A gente está chegando já Ao final do bate-papo Caramba Passa rapidinho Maringá Paraná Queria contratar um show Com você aqui Como que ele faz? Ó Tem um telefone da minha produtora Que é 11 22 Colas Colas Peraí 2208 7236 É isso aí 11 2208 7236 Que é a Mestiço Entretenimento Liga lá Dá uma olhada na agenda Pede lá E no site ele tem o contato LeandroLearte.com.br Learte L-E-H-A-R-T Mudo Está tudo lá Bacana Leandro Você tem um último recado Para dar para todo mundo Que está assistindo a gente? Poxa Eu estou muito feliz De estar aqui na UOL Eu sou Primeiro que o meu site É da UOL E Estou muito feliz De democraticamente De novo Bater um papo Com essa galera Que entrou aí Para perder um pouco De seu tempo Para poder Para a gente conversar E quem for da Zona Leste Ou quem for Vou deixar até o endereço Vou deixar o telefone Tem o telefone de lá? Tenho aqui 25 23 20 40 Então gente Quero convidar todos Quem puder ir Vai ser lá No Nação Tantan O telefone de lá é 25 23 20 40 São Paulo 25 23 20 40 Dia 7 de agosto Cai numa quinta-feira Vai ser um dia muito especial Para mim E eu quero que as pessoas Que gostam do meu trabalho E dos convidados Estejam lá comigo E quem não puder Que for de outros estados Espere que logo logo Vai sair um DVD Realmente Diferente Do que a gente Está acostumado a ver O show Ou o Nação Tantan Fica em Itaquere Começa às 10 da noite É O endereço está aí A Grimesúcio Gaia 141 141 É Lá na Zona Leste E É legal levar para essa galera Da Zona Leste Que praticamente é uma cidade De 5 milhões de pessoas Que não tem muito acesso A essas coisas Então Eu só quero deixar Deixar uma coisa muito clara Que o lugar No Nação Tantan Cabem 9 mil pessoas Mas a gente Reduziu para metade Porque senão fica difícil Filmar É Fica difícil gravar Então Para as pessoas Se agilizarem Para comprar seus ingressos Para na hora Não ficar de fora Porque a gente vai limitar Os ingressos Para poder ter uma gravação Mais fácil Para que não Haja briga E nem Eu fico preocupado com o público Em vez de ficar preocupado Com a gravação em si Mas De qualquer maneira Está todo mundo convidado 7 de agosto Quinta-feira Lá no Nação Tantan Obrigada Leandro Pela sua participação Muito obrigado E eu que agradeço Um beijinho para todo mundo Que está aí no chat E espero voltar mais vezes Legal Obrigada Internauta Até a próxima Tchau Tchau